Olá internautas, muito boa tarde. Aqui é o Adilson Zirad. Uns me conhecem por ser Adilson Zirad, outros me conhecem por ser o MC Tiozinho, outros o Mensageiro Rayad, DJ Adilson. Já a cada fase da vida a gente vai mudando. Até porque nome não é nada, irmão. Nome já foi muito importante há muitos anos atrás. Hoje a realidade é outra. Eu recebi um e-mail, estava vendo um vídeo no YouTube, eu pouco entro no YouTube, algumas pessoas ainda colocam alguns trabalhos meus lá, e eu nem perco mais meu tempo com isso. Tem pessoas até que repetem algumas músicas antigas minhas. Eu estava vendo lá no YouTube uns trampos lá, meio perca de tempo isso, mas até porque o YouTube hoje não é mais o que era antes. O YouTube hoje as visualizações são compradas. Então tem cara com 5, 6 milhões de visualizações e é o famoso robozinho, que vai aumentando a visualização do vídeo, entendeu? Mas enfim, olha, eu vou ser sincero. Eu fazia música ruim, ruim, mas a música piorou, conseguiu ser pior do que eu fazia. Brincadeira, né? As músicas conseguiram ser piores do que eu fazia, inacreditável. Como as músicas estão um lixo. Hoje, se não falar de droga, se não pagar de patrão, é um monte de gente que não tem nem portão em casa e está falando de mansão, de piscina, né? Novinha, ostentação. Muitas vezes o cara nem na escola não pisou, mas enfim. É a realidade do Brasil, né? Então, enfim, onde será que nós iremos chegar, hein? Onde será que nós iremos chegar? Na minha época se fazia uma música ruim, já era ruim na época, né? Porque é música boa, todos nós sabemos que é Chico Buarque de Holanda, o Magal Costa, né? Embora a atitude desses cantores de não irem na periferia ensinar música boa é uma coisa, mas a música deles são músicas boas, né? Então, enfim, é... Lupicínio Rodrigues tem muitas músicas boas, né? Elisita Barroso, Gilberto Gil, Aguinaldo Timóteo, Tim Maia, tem muita música boa. Mas, enfim, isso pra mim é música, né? O resto é um ritmo lá, uma batida que muitas vezes a pessoa não sabe nem o que está falando em cima lá. Coloca qualquer coisa e acha que é cantor, né? Lamentável. Mas, enfim, tá dando dinheiro, vai fazer o quê, né? É isso aí. Mas, como a música tá um lixo. A música tá um lixo, irmão. A música tá um lixo. Tanto tá um lixo que eu resolvi abrir um canal. É... Eu vou abrir um canal de música só porcaria. Vai chamar assim, só porcaria. Vou começar pelas músicas que eu fiz, né? Não atualmente. Atualmente eu faço músicas mais conscientes, Músicas mais que atinjam o lado espiritual das pessoas. Mas, falo bem mais de Deus, Eu tiro experiências da minha vida e coloco lá em algumas músicas que eu nem canto. Eu faço um rap dialogado lá, mais ou menos isso. Entendeu? Mas, pra que eu, que conheci o Edge in the Fire, que conheci Jory Benson, Eric Klug, Norman Brown, talvez algumas pessoas nem vão saber o que eu tô dizendo. São jazzistas, bluseiros, mestres da música em outros países, né? Jory Benson, entre outros cantores. Pra quem cresceu ouvindo isso, que eu ouvi, né? De mamas e de papas, né? De players. Tem de players também, né? Enfim. E hoje eu ouço cada lixo, sem pé, sem cabeça. A frase sobe e desce, desce e sobe, meu Deus. Senta, senta, então. Senta, 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 senta e não sai disso. É bem dizer o resumo do fim da música, né? E o mais triste é entender que eu colaborei com isso, porque eu também fiz muito lixo. Mas eu me conscientizei e parei, né? É isso aí, então. Aguardem aí o canal aí do Adilson Zirad. Só porcaria. Começando com as minhas músicas, né? E o fim da música, né? O fim da música. Hoje, a banalização da moral da mulher, né? O sexo descontrolado, desordenado, o povo adora, né? Aliás, o povo adora ser enganado. Essa é a realidade. Caneta azul, azul caneta. Embora o caneta azul, eu achei uma jogada inteligente. É de ouvir tanta porcaria que tem no mercado aí. E o cara foi lá e fez o caneta azul e o povo persistiu em divulgar. É bem dizer um protesto perante essas músicas ruins, né? E assim vai. Um dia tudo tem fim, né? Um dia tudo terá fim. Tudo passa, tudo acaba, né? Que nem eu, já tô indo aí, tô com 52 anos. Daqui a pouquinho 60, 70, não dá mais. Não vou ficar que nem um bobo pulando em palco, né? Então, hoje, a gente faz uma coisa mais consciente. É isso aí. Um abraço a todos. Aguardem o meu canal. Só porcaria. É um protesto aí. Começando por mim. Quem sabe um dia a música volte a ser o que era antes. A boa música. Um abraço. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.